Esta semana, a Home Taylor's Real Estate reservou para si uma arrebatadora herdade de luxo, localizada na região oeste, mais especificamente na Vila do Cadaval. Construída ao estilo do século XVII, a Quinta do Medrunhal é a representação perfeita de uma casa rural, com todo o conforto de uma casa contemporânea. Ideal para toda a família, este imóvel está rodeado por 5 hectares que garantem total privacidade e conta com uma área bruta de 799 metros quadrados, onde engloba 5 suítes, uma sala, uma cozinha e um WC comum. No resto do chão, encontramos as suítes Caça e Olival, com áreas de 20 e 25 metros quadrados, respectivamente, estão equipadas com WC privativo, varanda com vista para a piscina natural exterior, pavimento flutuante rústico e roupeiro embutido. Ainda neste piso, temos uma cozinha totalmente equipada e uma ampla sala de estar com lareira, bem iluminada por luz natural. Já no primeiro andar, encontramos as suítes Savana e Medrunhal, com 25 e 28 metros quadrados, WC privativo, armários embutidos e orientação nascente poente. É neste piso que encontramos a suíte mais luxuosa. A Master Deluxe conta com 65 metros quadrados de área total e está equipada com WC privativo, com ducha e banheira, recuperador de calor, a lenha, armário embutido e uma varanda coberta com uma vista fantástica sobre toda a herdade. A pensar numa ocasião especial, a Quinta do Medrunhal dispõe de um pavilhão de eventos com 350 metros quadrados, totalmente independente da zona residencial e equipado com casa de banho e zona de serviço. A propriedade possui acesso a um spa com piscina interior e exterior e ainda um jacuzzi panorâmico com uma vista deslumbrante sobre a Serra de Montejunto. Temos a certeza de que reunimos razões mais que suficientes para se deixar apaixonar por esta magnífica herdade. Disponível por 1 milhão e 30 mil euros, para além da sua casa de sonho, este pode ser, por exemplo, o investimento em turismo rural que sempre idealizou. Tchau! Tchau! Tchau!